Então, o vovô tá morto. Onde vocês estavam e quais tarefas vocês estavam fazendo? Eu estava na Mad Bay fazendo o scan. Eu tava na storage fazendo os fios. Alguém tem um tradutor pra esse cara aí? Eu nunca entendo ele. E antes eu tava na elétrica com o papai. É verdade, ele estava mesmo. Eu estava na cafeteria o tempo todo. Eu estava fazendo os escudos. Essa discussão é inútil. Eu já sei quem é o impostor. Como assim você sabe quem é? Silêncio. Óbvio que é esse aspirante falso aqui. O quê? Como ousa falar assim comigo? Mesmo que eu seja diferente dos outros, eu ainda sou um Godzilla. Bom, pelo menos... Diga o que quiser, mas lembre-se que os fãs nunca vão te aceitar. Eles odeiam você, mas me amam. Então, eu sou muito melhor que você. Bom, pelo menos eu sou real. Você é só uma lata velha e ferrujada de tinta que tenta nos imitar. Oh, você quer brigar? Cai pra dentro. Volta pro Jurassic Park. Já deu por aqui. Falou, vilão dos Power Rangers? Ainda chega mais perto de Godzilla que você. Ora, seu filho da... Chega, vocês dois. Vocês não estão ajudando em nada fazendo isso. Ele que começou. Parece até que lutar e discutir são as únicas coisas que sabemos fazer. Bem, de volta aos velhos tempos. Pai, o senhor deveria estar morto. Torto? Não tem nada que torto, não, meu filho. Não, pai. O senhor só volta na próxima partida. Ferida? Eu tô com uma ferida aqui na lombar e tá coçando. Pai, me escuta. O senhor morreu. Eita, é mesmo? Peraí. Por que ninguém tá coçando terra? Ele poderia ter se escondido nos tutos e... Matado. Eu... Eu não acho que ele caiba nos tutos. Tenha ficado sozinho e caído na cafeteria. Oh. E se ele pelo menos viesse aqui pra começo de conversa? E você, Shin? Algum suspeito? Sim! É, valeu. Ajudou muito, camarada. Bem, pai. Você tá quieto demais o tempo todo. Isso parece um pouco suspeito pra mim. É você, não é? Como ouça falar assim do seu pai? Depois de tudo que eu fiz pra você, eu não te criei assim. A única coisa que você fez foi ter me dado feiura. Peraí. Você é o único que faz as perguntas aqui. Você tá achando que é o nosso chefe? Porque ao contrário de vocês, eu sou o único com bom senso aqui. Eu não fico brigando sem ter motivos. Seu fingido. Sua cobra, Fibora. Eu ainda desconfio do Terra. Mas eu nem vi nada. Foi a larga. Eu não sou a pessoa, eu não sou a pessoa, eu não sou a pessoa, eu não sou a pessoa. Para desculpar, menino. Que reunião de família amorosa. Olha pra esses pequenos Cotesilas brigando. Parece que eles estão se divertindo tanto ali embaixo. Que sono. Isso, continuem brigando, seus idiotas.